Que ó, ô Flamengo, a gente vai arrebentar vocês Flamengo, porque é isso mesmo, eu falei no começo do campeonato, vamos botar três mãos na taça no Maracanã, e é isso aí, ô Gui, eu recebi um presente, eu era uma cri... Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera é o seguinte, aqui temos duas reações mineiras, é isso aí, já quero convidar você que gosta de ver as reações e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, deixa o like, e eu quero dizer o seguinte, A tarde eu postei um vídeo aqui no canal de um jornalista aí da 98, falando o seguinte, que o Galo iria arrebentar o Flamengo, e aí, arrebentaram, é? Mengão vivo, hein, nunca deboche do Mengão, nunca subestime o Flamengo, o Flamengo é muito grande, cara, octacampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, nunca subestime o Flamengo Se vocês falaram que iria arrebentar o Flamengo, jornalista da 98 Live falou isso, é isso aí, o Flamengo foi lá e venceu o jogo por 1x0, que pra nós é bom demais, vencer por 1x0 tá ótimo Vamos lá então, pessoal, créditos, direitos autorais, canal 98 Live 360, link na descrição, beleza? E depois temos mais um vídeo aqui, simbora, soltar aqui pra vocês Prepara-se, o time do Flamengo saindo, jogando na cabeça de área defensiva de Arão, Arão entrega pro quarto Léo Pereira, prepara-se Léo Pereira, devolve para o Arão O Arão sai jogando, tenta, lança longo na ponta direita, deram espaço pro Gabigol, domina, tenta com isso, levantamento, o cara no gol, chega o Flamengo, tem chance! É gol do Flamengo! Domingão, malvadão Gol do Flamengo, gol de Michel! Michel abre a contagem para o Flamengo! Uma linha de passe, uma virada de jogo Do Arão pro Iza, ele levantou, infiltraram vários jogadores na defesa atleticana e o Michel desvia 1 pro Flamengo, 0 pro Galo Ei, Thaís Santos! É, Madeirinha, belíssima jogada do Flamengo, o lançamento do Islan pra dentro da área, a bola tocada do Gabigol, o Gabigol deixou pro Michel que infiltrava de trás, ele que bateu de pé direito no canto esquerdo do goleiro Everson, a bola morrendo no fundo das redes, Michel! Atacante Michel, quando ele tá feio, esquece, hein? Michel tá espetacular! Abre o placar no Maracanã, agora o Flamengo tem um galo, 0! Um vacilo, né Madeirinha? Um vacilo do sistema defensivo do Atlético, começa com a bola lançada nas costas do Arana E me perdoe, tem gente que vai até discordar, acho que o Islan deu um balão pra dentro da área, foi aquele cruzamento meio bumba meu boi E aí, quem subiu, não vi ali quem subiu com o Bruno Henrique, subiu muito mal, o Natal subiu muito mal, deixou o Bruno Henrique escorar nele Não subiu, na hora que escora já coloca Michel na cara do gol atlético, tem que incomodar mais o Flamengo, tem que chegar mais, tem que dar uma beliscada Se ficar só nessa passividade da marcação sem incomodar, o Flamengo vai chegar toda hora, 1x0 num jogo que tava com pouquíssimas chances Agora vamos ver se o Galo recupera Peredade, bola pererecada no ataque atleticano, Nádio Fernandes sobe uma, sobe duas, bola pererecando Na intermediária ofensiva, o Natan Silva tenta cortada, uma falta pra cima da defesa do Flamengo, ele deu um amarelo Fiquei com a impressão de parar o Natan Silva, fiquei com a impressão de que o Natan Silva foi amarelado nesse lance de ataque Ele subiu com o Bruno Henrique, o Natan Silva, e ele sim foi amarelado Tá fora do próximo jogo Ih, o Bruno Henrique também tá fora O Bruno Henrique que é muito forte nessa bola pelo alto, né gente, ainda que o Natan tenha subido mal Mas é um lance muito forte do Bruno Henrique, essa bola aérea também Ele é alto e ele tem uma impulsão muito boa também, né Agora todo mundo sabe, né, que ele vai subir pra desviar essa bola, alguém tinha que tá fazendo a sobra ali, porra A defesa do Galo deu um mole mesmo, porque subiu o Bruno Henrique e o Natan Você vem filtrando mais dois jogadores Ele começa no lance desde o lançamento nas costas do Arana, tinha um jogador pelo meio dando condição ao Isla Aí depois a bola lá em cima, foi um erro coletivo, todo o sistema defensivo parou, ficou olhando o Flamengo jogar E agora faz um a zero, o Atlético tem que ser um pouco, tem que incomodar mais Esqueno, Hulk, o próprio Nacho, tem que aparecer mais pro jogo, incomodar a defesa do Flamengo Que não sofreu incômodo nenhum, Madeira Vamos lá então galera, link na descrição do canal, eu acredito, dos torcedores do Galas, simbora Galo fez um ótimo lançamento, tá sozinho, na direita, cruzamento, bola na área, cabeçada, olha o gol, bateu, gol, gol do Flamengo, Michael 1 a 0 É, uma cabeçada no meio da área atleticana, falta da marcação, né, o Guga lá atrás não conseguiu aí fazer a marcação de forma correta Uma falha bizarra do setor defensivo atleticano, infelizmente, e é o que eu tava falando, o Flamengo vem ganhando todas as bolas aéreas, né, todas, literalmente todas Olha lá, o posicionamento da turma, sozinho, completamente sozinho O Arana tá dentro da área Aí o Bruno Henrique ganha a bola aérea como sempre, a bola sobra e o Guga como sempre marca pessimamente, pessimamente, permitiu que acontecesse o gol Falha dos laterais, tanto o Arana também tava mal posicionado e o Guga também falhou, né, realmente uma falha E com o Michael, a gente, o Michael, a gente fala que realmente tem que segurar, porque ele tá, ele tá acima da média É um cara que tá correndo muito, muito perigoso, tem que marcar mais perto É, mas o bacilo do Guga foi ridículo, né, o Guga ficou olhando a bola, ao invés de correr atrás da marcação dele, ele ficou esperando pra ver aonde que a bola ia, brincadeira, pô O laço do menino, Michel É isso aí, 1 a 0 o Flamengo Facilo ali, o Galo, defensivamente, não tá legal hoje O Galo não consegue construir, Beto, fazer isso que o Arana fez agora Tá de sacanagem, o Arana tá onde é que ele tava, velho, dentro da área, pelo amor de Deus, o cara sozinho na esquerda Me ajuda aí, gente Olha o Guga deu o passe na ponta pra Zarathio Zarathio na ponta tá sozinho, vai ter que chegar ali, alguém Não chegou, ele tenta o drible, a bola fica com o Flamengo, corta, Guga tenta ganhar sobra pro Ramon, lançamento A bola fica com o Alonso, fez o lançamento, corta o Ilharão, tenta brigar o Nacho, a cabeçada esquisita Cortou a defesa do Flamengo, Michel completa, é, falta, falta ali do Nathan Silva em cima do Bruno Henrique, amarelo Impressionante, não tem jeito não Impressionante, Luiz Caseiro Tá fora do próximo jogo, Nathan Silva É, vai ser difícil hoje Pois é, né Engraçado Eu já acho, assim, é pena que a gente não tenha o Savarino bem, porque tem que pôr a velocidade mesmo, tem jeito, não Isso aqui é jogar no contra-volpe, sem velocidade É, só tem que ter jogador quebrando linha, o Atlético ainda é muito contido no ataque, tem que construir melhor essas jogadas É isso aí, vamos lá O problema que eu tô vendo nesse time é que é o seguinte Falta, na hora da criação, aquele cara que corre e driva no primeiro pra começar a construir a linha Não tá conseguindo construir a linha de jogada Pelo amor de Deus, aí quando pega a bola igual naquele lance do Quino Em vez de correr e partir pra cima, demora duas horas e dá um bicudo da PQP achando que vai fazer o gol Tinha que trabalhar melhor a bola, né É, ué, tá louco, cara Muito bem, galera, é o seguinte, eu acho que esse juiz aí, o Daronco, foi muito mal no jogo Muito bem, galera, se gostaram, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui Me segue no Instagram, Marcos Fla, react aqui na descrição Acho que o Daronco foi muito mal hoje apitando, né Eu acho que ele apitou mais a favor do Galo do que a favor do Flamengo, né Cara, é uma vergonha falar que o Daronco ajudou o Flamengo, né Cara, tudo que era falta pro Galo ele marcava, no segundo tempo principalmente E várias faltas ali pro Flamengo Aquela falta no Andréas Pereira, cara O cara deu na canela dele perto da área e o juiz não deu falta Na hora que o Michel foi substituído, né, também E os caras vêm me falar um negócio desse Que arbitragem caseira Que caseira, rapaz Arbitragem péssima Não gostei dessa arbitragem, não Beleza, galera, essas aqui foram as reações dos atleticanos Valeu, valeu, galera, até o próximo vídeo aqui do canal Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Flamengo vivaço, hein Estamos vivos aí em busca de mais um título brasileiro Eu acredito Salve nação, fui! Tchau! 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 Tchau!